Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha o que de novo pra mais um vídeo aqui no canal Lucilara Raposo. Sejam todos bem-vindos. Se você está chegando agora, já deixe seu like. Gente, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas. Eu fiz bastante comprinhas, bastante coisinhas que eu estava precisando. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos para o vídeo! É uma cortina pra minha e pro meu pergolado. Então, aqui, ó, o kit vem em duas cortinas, né? Eu comprei dois kits. Olha só. Essa aqui eu já até abri pra vocês verem. Só, bem transparente. Gente, tô fazendo barulho porque tem um moço lá embaixo arrumando um armário pra mim. Bem fininho, ó, pra tá colocando lá no pergolado. Então, eu comprei dois kits, né? Que o sol tá muito quente, muito quente mesmo. E ela veio aqui, ó, nessa embalagem. Gente, eu comprei tudo no mercado livre, viu? E aí, olha que gracinha que eu comprei pra Macau, gente. Olha que bonitinho, ó. É esse brinquedinho. Pra ela puxar, morder, né? Eu não sei se faz barulho. Acho que não faz barulho, não. Mordedor de pelúcia para cães, ó. Em formato de leãozinho. Olha que gracinha. Acho que ela vai amar, né? Comprei uma bolinha. Vou ter abrido uma vez, que eu já vou dar ela pra ela brincar. A bolinha. A bolinha, Macau. Ela já tá ali de olho, gente. Ela já tá ali doidinha. Olha que gracinha, ó. Ela vai amar uma bolinha rosa. Comprei essa outra bolinha também, ó. Um mordedor pra pet. Ó. Que é a bolinha, Macau? Nossa, ela tá tão suja. Eu dei beterraba pra ela. Mas a boca dela tá numa situação. Ó. A raba já tá aqui, gente. Ela já tá aqui doidinha, gente. E comprei bolinha pra Macau. Ah, tá ali de ouro. E comprei esse negócio aqui também, ó. Que é um... Gente, ela tá chorando querendo a bolinha. Que é bolinha? Comprei esse brinquedinho aqui, ó. Que ele é aromatizado. Ele tem cheirinho de bacon. E é pra ela morder. Gente, isso aqui vai distrair ela muito. Deixa eu abrir aqui. Brinquedinho. Ó. Nossa, olha pra vocês verem. Ele é grande, ó. Tá vendo? Nossa, gente. Tem cheio de bacon. Que cheirinho de bacon que tem. Hum. Cheirinho bom de bacon. Bom. Vou mostrar pra vocês a reação dela, tá? Então, essas comprinhas eu fiz no Mercado Livre. Ah, gente. Tem também... É... Gente, olha a sujeira da Macau. Olha aqui. Olha só. Você quer a bolinha, Macau? Quer a bolinha? Gente, ó. Quanto você quer? Você quer essa? Ou você quer essa aqui? Tem essa aqui também. Você quer brincar? Vamos pegar a bolinha. Gente, presta atenção. Vou jogar. Vou jogar a bolinha. Olha lá. Pode jogar? Quer que joga? Pode jogar a bolinha? Então, vamos lá buscar. Bolinha. Joga a bolinha. Pega a bolinha. Acho que ela não dá conta de pegar. Ela vai ficar jogando. Ó. Vou jogar a bolinha. Vou jogar a bolinha. Vou jogar a bolinha. Tá aqui, bolinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver a bolinha. Deixa eu ver. Ó. Pega a bolinha. Chuta a bolinha. Chuta a bolinha. Cadê a bolinha? É a bolinha. Ó. Cadê? Deixa eu pegar pra você. Deixa eu pegar pra você. E ela vai distrair com essa bolinha. Porque ela não consegue pegar. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá aqui, bolinha. Vou jogar. Vou jogar. Ó. Fez o barulhinho. Cadê a bolinha? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bolinha. Dá pra vocês também o que eu comprei. Gente, olha que bagunça que tá aqui. Eu comprei essas duas. Eu pus aqui em cima. Aqui pra não quebrar. Essas duas travessas da Marinex. Tá vendo? Tem tampa, né? Que é pra fazer lasanha. Colocar salada. Colocar uma carne assada, né? Então, eu comprei duas. Por quê? Gente. Vocês fazem uma salada, uma carne, alguma coisa. Se não tampar, mosquito, né? E eu, gente, eu sou a louca. Eu não posso ver mosquito na minha frente. Que eu fico doidinha, né? Então, eu comprei essas com tampa, né? Olha. Tem uma tampa bonitinha, gente. E pesada. A tampa vermelha, né? Ó. E aí, é... Comprei logo duas. Duas grandes, né? Bom, aí eu comprei também tapete higiênico pra Macau, né? Só que aqui em cima, gente, eu não tô usando tapete higiênico. Porque eu uso aquele que é la... Aquele... Aquele tapetinho higiênico de lavar, né? Então, não precisa, né? Então, esses aqui eu tô levando pro escritório. Porque ela fica lá no escritório comigo. E é mais difícil pra lavar, né? Então, é... Esses aqui é lá pro escritório. Eu comprei dois pacotes. Cada pacote vem 50 unidades. Eu acho que deu cento e poucos reais, gente. Então, aqui, ó. Né? Eu uso um por dia, né? Então, dá pra 100 dias. E aí, gente, olha só o que que eu tive que comprar, ó. Olha só. Tosador de cabelinho pet. Ó. Esse é profissional, né? Pra fazer a tosa do pelo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Porque o pelo da Macau, ela é uma shih tzu. E o cabelinho dela, gente... Nossa, embaraça muito. E eu não tenho muito tempo pra cuidar. E eu não quero levar pra... Pra cuidar... É... Na... Na pet shop. Sabe? Eu não gosto. Então, eu mesmo dou banho nela. Eu mesmo corto o cabelinho dela. Só que com a tesoura... Gente, demora demais pra cortar o cabelinho dela. Demora muito. E o cabelinho dela cresce rápido demais. Então, ontem mesmo eu já parei um pouquinho do cabelinho dela. Ó. Né? Parei bastante o cabelinho dela. Mas não... Mas foi na tesoura. E a tesoura não fica tão legal, né? Então, eu comprei a maquininha. Vem o kit, né? Ó. Vem o pente. Vem... Vem uma... Mais uma... Vem mais uma tesoura. Vem um pentinho. É porque esse é menor, meio maior, né? Aqui é o cabo. Tem esse... Essa escovinha, né? Pra tirar a poeirinha. Vem uma lixa de unha, né? Pra lixar a unha da Macau. Tá escorregando. Ó. Pra lixar a unha dela. E tem um alicate também que é pra cortar a unha. Tá? Ó. Esse alicatezinho que é de cortar a unha. E ela deixa eu cortar, viu, gente? Dá um pouquinho de trabalho, mas deixa. E aí, vem esses pentes aqui, né? E esse aparelho aqui, ó. Ó. Eu comprei nessa cor dourada, que eu achei bonito. Tinha outras cores. Tinha vermelho, tal. Mas eu achei isso aqui bem bacana, ó. Então, aí você liga aqui, ó. Não faz muito barulho, ó. Vendo? O barulho é bem pouquinho. Então, o cachorro não vai assustar, né? Então, achei bem legal. Comprei um negócio aqui que eu estava precisando muito. E, assim, nossa, eu acho que toda mulher tem que ter isso aqui em casa, né? Não tem como a gente ficar sem. Olha só, é um estojo. Olha que bonitinho. E é um kit costura. Gente, isso aqui faz muita falta, ó. Olha que maravilha. Olha, aqui tem... Deixa eu baixar um pouquinho assim. Olha só, veio linhas, né? Veio linha colorida. Veio agulhas, né? Olha que quantidade de agulha. Veio alguns botões. Veio passa linha, né? Na agulha. Isso aqui eu não sei o que que é isso, não. O que que é isso? A agulha também, umas agulhas mais fininhas, né? Tem aqui, ó, cortador. Gente, veio alfinete. Veio esse negócio aqui, ó, que eu esqueço o nome, que é pra você pôr no dedo, né? Pra não furar o dedo. Gente, eu sei o nome disso aqui, não. Bom, veio uma pinça, veio uma tesourinha. Olha que gracinha da tesourinha. Não sei se corta, né? Depois eu falo com vocês, se cortam. Se corta, né? Veio uma fita métrica. Bem ruizinha, por sinal, né? Mas, tá bom, né? Essa aqui eu nem vou usar, porque eu já tenho uma muito boa. Vem lápis. Veio uma outra... Esse outro negócio aqui, ó. Essa é uma pinça também, outra pinça. Então, isso aqui é o quê, hein, gente? Isso aqui é pra tirar a linha, eu acho, não sei. Sem o nome disso aqui também, não. Gente, eu costuro, mas o básico, tá? Então, não sei o nome de algumas coisas, não. E bastante linha, né? Olha, quantidade de linha que veio. Então, é um kitzinho básico pra ter em casa, né? Se é precisando. Ah, alfinete também, né? Tem também que eu uso alguns alfinetes. Já mostrei pra vocês. E... Ai, gente, como que chama isso aqui? Ai, esqueci. Bom, é o kit costura. Ai, gente. É complicado aí, né? Bom, então, é isso aqui, ó. O kit costura. Dei aqui nessa bolsinha. Gente, vai viajar? Tem um kit de costura em mão, né? Ah, é pra casa. Então, deixa na gaveta, lá que serve também. E aí, gente? Vamos para as comprinhas. Gente, eu passei ali, troquei de roupa. Deixa eu arrumar aqui. Olha só, essa caixa é 56 litros, né? E é pra fazer a organização do armário que eu mandei reformar lá pra garagem, né? Então, eu comprei só uma porque eu queria ver mais ou menos o tamanho dela. E comprei mais seis, numa menorzinha. Só que ela tá lá no escritório. Eu não trouxe ainda. E aí, aqui dentro, eu coloquei as coisinhas que eu comprei, gente. Aí, eu comprei essas buchinhas aqui, ó. É de maquiagem. E elas é com latex. Mas isso aqui não é pra maquiagem. É pra pintura dos bebês reborns que eu uso. Essa buchinha aqui, ó, né? Então, eu comprei essa quantidade boa porque cada tinta vai uma buchinha, né? Então, são várias buchinhas. Porque a tinta que eu passar aqui, eu não vou poder passar outra cor. Senão, vai virar lambança, né? Então, eu compro sempre essas buchinhas aqui, ó. Que são ótimas, tá? Aí, eu comprei também mais buchinha. Só que essa aqui, ó, a gente chama de queijinho, né? Essa aqui, ó. Tá? Ela é... Essa aqui não contém latex. Por quê? A que tem o latex é pra usar, né? De uma forma com os produtos. E essa aqui é pra usar de outra forma com outros produtos na arte reborn, né? Nas bonecas que eu falo, que eu faço artesanal. Então, eu comprei esse monte aqui, ó, gente. Porque precisa, né? Aí, eu comprei essa quantidade. Vem cem. Cem buchinhas aqui, ó. Ela é macia, mas ao tempo... Ela é bem macinha. E quando eu passo o produto químico nelas aqui, né? Elas não estragam. Bom, o que mais que eu comprei? Vem cá, Macau. Vem aqui. Eu comprei também, ó. Esse rolo de elástico. Esse é de 5 milímetros. É. O comprimento dele é 100 metros. Porque eu também gosto de costurar, gosto de... Gente, falou que é artesanato, que é arte. Eu gosto de tudo, né? Vocês já viram, né? Eu gosto de tudo. Então, eu comprei elástico porque eu estou mexendo também no chovalzinho da BB Rebozinha. Borna. Estou redecorando, né? Meu ateliê. Então, eu preciso de elástico. Comprei, gente. Ai, gente, olha. Eu sou apaixonada com isso. Olha, eu gosto de antiguidades, né? Quem gosta de antiguidades gosta de roupas vintages. Gosta de forrinho na mesa, que é a coisa mais antiga, né? Mas eu gosto. Tricô, crochê, eu gosto, gente. Então, eu comprei, gente, eu comprei essa renda aqui. Mas, gente, eu vou ter que abrir pra vocês verem. É a coisa mais linda. Eu quero fazer umas almofadas pra colocar na minha cama. E quero fazer umas almofadas. Colocar na cama. E quero também fazer o cantinho dos bebês reborns bem fofo. Como se fosse um cantinho de bebê mesmo, sabe? Porque eu acho que fica muito lindo. Gente, olha o espetáculo. Olha só. Essa renda, ela é dupla, ó. Então, ela é duas partes, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ela tem essa parte de baixo e essa de cima. E aqui em cima... Tem que puxar aqui, né? Pra não soltar. Deixa eu puxar aqui, gente. E aqui, ó. Ó. Ela já tem o passa-fita. Ó. Ela já passou, né? Ela já tem o passa-fita e já veio com a fita, né? Olha que coisa mais linda que é. Olha essa aqui. Olha esse acabamento aqui. Isso aqui, gente, pra vocês fazerem uma roupa de cama. Toalha de banheiro. Toalha de rosto. Ah, dá pra fazer muita coisa, né? E olha só. Comprei essa quantidade boa, né? Não é barato não, viu, gente? Foi, acho, R$180,00 isso aqui. Mas isso aqui é maravilhoso, né? Coisa mais linda que tem. Olha aqui. Olha que lindo, ó. Aí eu quero fazer umas coisas bem lindas, gente. Eu quero mostrar pra vocês, tá? Muito, muito lindo isso aqui, gente. Eu adoro. Eu adoro. Muito, muito lindo. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só quem tá aqui do lado. Macau. Macau. Aqui, gente. Olha a princesinha. Olha aqui a princesinha. Cadê a princesinha da mamãe? Dá beijo na mamãe. Aqui, ó. Beijo. Beijo. Ah, gente. Ela é muito fofa, gente. Beijo. Bom, vamos continuar aqui. Senão eu vou ficar brincando com a Macau aqui, gente. Bom, então... Aqui, gente, uma coisa bem legal também que eu descobri. Por quê? Gente, aqui, ó. Eu tô sentada aqui e tem um tapete, tá? Aqui, ó. Tem esse tapete cinza. E por baixo dele, ele é liso. Então, a Macau brinca, corre e ele escorrega. Gente, ele não para no lugar. Toda hora que eu vou olhar, o tapete tá todo embolado aqui no chão. E aí, eu já pensei, o que que eu faço? Aí, eu pensei que passar cola quente por baixo. Passei. Não resolveu. Então, eu achei isso aqui na internet. Olha só que legal. Olha só que bacana que é. O que que é isso, gente? Ó. Olha que legal. Isso aqui, ó. É uma... Deixa eu falar aqui pra vocês. É uma tela antiderrapante recortável. Olha, isso aqui tem dois metros. Então, o que que a gente faz? A gente corta o tamanho que a gente precisa e põe embaixo do tapete. Olha só que interessante. Então, você que não sabia dessa, ó. A dica aí pra você, tá? Tá? Meus tapetes tudo escorrega da casa. Então, vocês vão comprar essa... É claro, gente. Eu ainda vou testar, né? Eu já tô fazendo propaganda aqui pra vocês. Ainda nem testei. Mas deve funcionar, né, gente? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ela vem assim, né? Ela é uma tela, tá? Eu queria pegar a pontinha dela aqui, ó. Ó. Ela é uma tela fininha, ó. Tá vendo? Então... E é tipo uma borrachinha. Então, você vai colocar essa aqui no chão. Na hora que você pôr o tapete em cima, ela não vai escorregar. Assim eu espero, né? Eu vou fazer o teste e depois eu faço um videozinho rapidinho. Mostrando pra vocês que essa aqui também é uma renda decorada. Só que é uma renda com fita autoadesiva. E ela é um... Não é tecido, não. Ela é um material... Eu não sei o nome. É tipo um plástico, né? Mas tem um nome, né? Tem um nome do material. Eu comprei, gente. Ó. Essa aqui eu já abri pra mostrar pra vocês. Ó. Ela é assim. Olha que gracinha. E aqui, ó. Ela tem a... Aqui você puxa. Ó. E ela é adesiva. Né? E aí, pra que que serve isso aqui? Eu tenho alguns armários, algumas coisinhas. E eu quero fazer esse acabamento aqui, ó. Ó. Entendeu? Então, você pode pôr onde você quiser. Até na caixa, se você quiser colocar. Ó. Você coloca pra fazer um acabamento. Onde você quiser. Né, gente? Eu achei bem interessante. Bem bonitinho, ó. E aí, eu também vou colocar, né? Nos armários. Umas coisinhas minhas aí de decoração. E eu comprei bastante, porque eu não sei a quantidade que eu vou precisar. Ai, gente. Eu não tenho me pinicando aqui. Acho que é formiga. A Macau sai comendo biscoito pra todo lado. E aí, é as formigas juntas aqui. É um caso sério, gente. Deixa eu ver. Eu não sei a quantidade que vem aqui. Onde que fala aqui a quantidade? Cinco metros, gente. Tá falando que tem cinco metros. Eu comprei três. Três pacotinhos. Eles vêm assim, ó. Tá? É, renda decorada com fita autoadesiva. Então, se você, né, quiser comprar, foi no Mercado Livre. Chegou rapidão. E eu comprei também, né? Um tapete pra colocar na porta. Ó. Colocar na porta. Pra colocar na beirada da cama. E ele é lindo. E ele é também, é um tapete mais artesanal, né? Esse tapetinho aqui, gente. Ele é artesanatomodadacasa.com.br. Tá? Ó. Lá também no Mercado Livre. E ele é lindo, gente. Olha aqui. Ele tem, ó. Este desenho. Olha que fofura. Deixa eu tentar abrir ele aqui um pouco pra vocês verem. Olha que gracinha, ó. Vendo? Então, eu vou pôr na beirada da cama. Aí, gente. Eu achei só um. Depois eu vi lá. Parece que tinha mais um. Então, eu vou ver se eu compro mais um, né? Pra ficar um em cada beirada. Pra ficar um do lado da cama e do outro lado. Olha que lindo. Ele é bem macinho, né? E é muito bonitinho. Uma cor mais neutra, né? Que dependendo da... Dependendo da coxa que você vai colocar. É bom uma cor mais neutra, né? Eu tô gostando de tapete assim. Olha que lindo. Mais artesanal também, né? E aí, pra finalizar, eu comprei dois jogos de lençol. Porque meu lençol acabou, gente. Meus jogos de lençol acabaram. Estou só com o Virol. Então, eu comprei dois. Esse são King. Essa é uma cor salmão. Ele tem esses detalhes aqui, né? E vem o lençol com elástico, o Virol com esse detalhe. E duas fronhas também com o mesmo detalhe, tá? Se eu não me engano, foi R$190,00. Que eu achei muito em conta. Ele é... Olha só. Esse aqui é o King, né? Que eu falei com vocês. E ele é 200 fios, tá? Ele é 200 fios. Quer dizer, um tecido bem gostoso. Bem macinho. Eu comprei esse aqui na cor salmão. E comprei esse aqui, ó. Que é um creme, né? Tá vendo? Ó, um creme. Também bem, bem tranquilo a cor. Aí agora, depois do vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou lavar eles, né? Eu gosto de lavar primeiro. E vou colocar na cama. Aí eu vou fazer um videozinho, tá, gente? Pra colocar depois no YouTube. Pra vocês verem o lençol com tapetinho, tá? Pra vocês verem como que ficou. E a caixa, olha que caixa grande. Um tamanho bom. Ela é 56 litros, né? Caixa organizadora. Que eu vou começar a organizar muita coisa. Coisa de decoração, de Natal, de festinha, de tapete. Muita coisinha, né? Eu vou organizar no armário que o rapaz reformou pra mim. E aí, tem mais vídeo aí pra vocês, tá? Então, aguardem aí que vai ter bastante coisinha de receita, culinária, decoração, arte. Tudo isso, né? Tudo isso que eu adoro de paixão, né? Eu gosto mesmo, gente, de artes, né? De plantas. Tudo isso. Então, eu comprei essas coisinhas aqui. E tem um adesivo que eu comprei também, mas ele não tá aqui. Depois eu mostro pra vocês, tá? Comprei tinta também pra mim pintar alguns objetos de decoração. Pra dar uma variada. Porque... Ai, gente, é bom variar um pouco, né? Às vezes você tem um... Tem alguma coisinha de decoração. Tipo aquele... Sabe o que é ventilador, gente? Ventilador? Eu gosto demais dele. Bom, por quê? Porque foi meu pai que me deu. Então, eu gosto demais desse ventilador. E ele é muito bom. Tem hora que faz uns barulhinhos, mas tá funcionando. Ele, por exemplo, ele é... Um dia ele foi branco. Hoje ele... Ah lá, encardiu todo, né? Ele tá cinza com encardido. Então, eu tô pensando em pintar ele, né? Então, eu quero desmontar, pintar, pra ficar bem bonitinho. Ficar novinho pra usar há mais tempo, né? Porque se ele tá funcionando, pra que eu vou comprar outro? Então, tem que usar, aproveitar o que a gente já tem, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das comprinhas, né, gente? Eu acabei deixando as outras comprinhas pra juntar com essa, pra fazer um vídeo só, né? Então, são dois tipos de comprinhas que eu fiz, né? E agora vai tudo pra esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Não esqueçam, deixem seu joinha, se inscrevam aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.